Agora você imagina se tivesse essa alça aqui, tivesse acesso a Timóteo e Fabriciano por aqui. A facilidade com que teria um entregador de mercadorias de acessar, por exemplo, o centro ali de... Vamos supor, no Coediniz, naquele supermercado que eu mostrei antes ali, ó. Vai lá, faz a sua entrega, ou no Bretas, enfim, tem muitos supermercados grandes aí. Vai ali, deixava a sua mercadoria, retornava por aqui mesmo, descia, pegava o anel rodoviário e seguiria a viagem. Muito simples, fácil, mas a situação atual não é essa. É uma dificuldade muito grande para acessar essas duas cidades a partir do anel rodoviário. E aí, pessoal, beleza? Tá vendo aí, rodoviária de Coronel Fabriciano. Eu nem sabia que chamava o terminal rodoviário Rufino da Silva Neto. Legal, bom saber disso, né? A rodoviária de Coronel Fabriciano fica no centro da cidade. E como vocês podem ver, é uma rodoviária bem movimentada, né? Que tem um centro comercial muito forte. Aí, você pode contemplar aí a cidade de Coronel Fabriciano. Submercados, igrejas, tudo aí tá muita coisa no centro, inclusive até o estádio. Olha lá, dá até pra ver, o estádio aqui do Social Futebol Clube, não é isso? Olha lá, depois do Correio Diniz, lá à frente, aquele campo lá é o estádio. Fica aqui bem no centro. Aí tem, agora o Fabriciano é muito grande, né? Tem a outra parte dele bem mais à frente aí. As montanhas lá em direção ao Cocais, né? Muitas cachoeiras, inclusive, lindas. Mas nesse final de tarde, pessoal, do dia 27 de julho de 2022, hoje é uma quarta-feira, queria só voltar, tocar num assunto aqui interessante, eu acho. Um assunto que atinge a todos os usuários, não só da BR-381, como também de Coronel Fabriciano e Timóteo. Timóteo, olha lá, você tá vendo do outro lado, mais à frente, tá aquela fumaça lá, ó. Lécia da de Timóteo. E você tá vendo a ponte ali também, não é isso? Imagine você, por exemplo, caminhoneiro. Você tá indo em direção ao governador Valadares, vindo desse sentido aqui. Ah tá, é bom lembrar, né? Desse sentido aqui da BR-381 é sentido Belo Horizonte. Então, o entregador, o fomentador de mercadorias da região tá passando aqui com uma carreta grande. E aí, pra ele adentrar esse centro de Coronel Fabriciano, ele tem poucas opções com a carreta grande, ele teria que acessar lá em cima, passando por Timóteo, em um dos bairros de Timóteo, pra poder acessar aqui o centro de Coronel Fabriciano. É uma opção. Ou então, direção Vale do Aço, sentido e Patinga, aliás. Aqui nós já estamos no Vale do Aço, né? E acessar lá no bairro Horto, pra vir em direção Coronel Fabriciano. Tá nesse sentido aqui, ó. E Patinga. Bem lembrar. Lá atrás dessas montanhas que você tá vendo, passando lá no Morro da Uzipa, virando ali por cima, pra chegar aqui no centro de Coronel Fabriciano. Então, você percebe, se quem não é da região ou não conhece, ou não parou pra pensar a respeito, que é acessar o centro de Coronel Fabriciano, como também acessar Timóteo, o centro de Timóteo, né? Há muitas dificuldades. Outra opção é uma entrada clandestina, que tá exatamente aqui, ó. Nesse ponto, em que carreta é inviável entrar aqui. Porque vai ter que passar sob a BR-381 e sob também a linha férrea. Então, é totalmente inviável. Situações muito ruins, né? Muito ruins. Você que às vezes trouxe um parente também, que eu tô falando no caso de caminhoneiro, porque caminhões maiores, né? Situação complica mais. Mas você tá num carro de passeio, quer levar um parente na rodoviária. Ali em... Tanto em Coronel Fabriciano, como também em Timóteo. Você tem que fazer essas opções de entrada lá embaixo, no bairro Horta, atravessar vários bairros de Coronel Fabriciano, por exemplo, pra chegar na rodoviária, né? Que tá do outro lado aqui do Rio Piracicaba. Lá de cá é Timóteo, tá bom, pessoal? Então, eu teria que fazer esse... Pra chegar ali, ó. A rodoviária tá ali, ó. Muito bem. Aí eu falei da entrada clandestina aqui, ó. A entrada que tinha aterrada foi tirada. Eu tava mostrando aqui, tinha tirada aqui, ó. Tá logo abaixo aqui, ó. Ou melhor, tá mais pra lá, né? A entrada ali, ó. Em que você tem que dar uma volta gigantesca, retornar mais um quilômetro lá pra baixo. Mais ou menos, acompanha o raciocínio. Volta lá embaixo, atravessa sob a BR, sob a linha ferra. Dá a volta atrás aqui, ó. Dessa montanha que você tá vendo, aqui nesses bairros. E passa ali, ó. Mais ou menos aqui, ó. Eu falei montanha, mas não é aquela lá não, viu, gente? É essa mais baixa aqui. Mas não deixa de ser uma bela volta. E passa mais ou menos ali, ó. Naquela rua ali, ó. Até atingir a parte alta da ponte nova. Vou mostrar a ponte nova pra vocês já. Ah, essa aí já passa atrás dessa montanha, tá? E eu vou direcionando pra lá também, ó. Pra chegar ali, ó. Naquele ponto aqui, ó. Aí você utilizando essa entrada clandestina, aí sim. Aí o que acontece? Você tem acesso a Timóteo e também acesso a Coronel Fabriciano. Mas desde que use esse traçado. Que é ruim, tá? É umas ruas estreitas que tem passado atrás. Há relatos que, quando fez esse anel rodoviário, que nós estamos passando em cima dele, houve audiência pública na época pra discutir a alça de acesso tanto pra Coronel Fabriciano como também para a Timóteo. O que que aconteceu? Os relatos que se tem é que não houve representatividade política nem do pessoal daqui. Eu falo daqui da região. Com isso, deixou-se pra discutir um outro momento e com isso já passou vários anos. Olha só. A ponte em cima aqui, interligando lado esquerdo, Timóteo, e lado direito, Coronel Fabriciano. Beleza. Facilitou mais a vida de todos, já que tem outra ponte mais à frente, uma ponte viaduto, né? Que é pra cima do rio Piracicaba e também no anel rodoviário que é a 381. Lá na frente, naquela curva, tem outra ponte lá. É a ponte velha. Mas vamos aqui, ó. Agora você imagina se nessa época da construção do anel rodoviário tivesse feito uma alça aqui de acesso sobre, por exemplo, a linha ferro. Vamos supor que nesse sentido aqui fizesse uma alça de acesso chegando aqui, ó. Passando por cima aqui e chegando a cabeça dessa ponte na rotatória que tem aqui. Certo? Eu não tô falando a forma tem que ser certinha, não. Só tô falando que há situações, há espaço pra ser feito, tem condições de fazer, certo? Desse lado aqui, por exemplo. Ou faz uma rotatória embaixo, eu não sei. Eu quero o comentário de vocês. Aí você imagina se nós tivéssemos tivesse aqui como acessar Timóteo ou Fabriciano por aqui, ó. Sabe? Passando por cima da linha férrea e ali tem rotatórios aqui em cima, já até bonito, inclusive, entrada pra Timóteo ali à frente. Ali tem um cemitério. Olha só. Por aqui dá pra ver nitidamente. É possível? Claro que era. Tanto é que tinha um escopo, foi falado dessa alça de acesso. Só que passaram vários anos e pronto. Não se fala mais nisso. Complicado. Aí espero, né? Quem sabe ainda isso volte em pauta. Alguém coloque isso pra ser discutido numa audiência pública, por exemplo, e as coisas aconteçam, né? Tomara. Pessoal, vamos ficando nessa aí. Agradeço a atenção de todos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.